Cooling effect, ou seja, efeito refrescante. Se fala refrescante? Refrescante. Efeito refrescante. Por que? Por que o xilitol é sempre, sempre, sempre presente no chiclete ou nas balas sem açúcar? Já se perguntaram isso? Por que, gente? O xilitol é refrescante, ou seja, os americanos chamam de cooling effect, ok? Ou seja, todos têm um efeito refrescante, mas o xilitol é aquele que mais efeito refrescante, não é gosto de menta, menta é outra coisa, mas dá essa sensação tipo menta. Por isso se usa nas balas. O xilitol é aquele que, entre todos, é aquele que mais alto tem essa característica, ok? Por isso eu não uso xilitol dentro do sorvete. Por que? Porque o sorvete já é uma coisa fria. Se eu coloco algo que dá uma sensação mais elevada de frio, depois o meu cliente terá essa sensação muito, na boca, muito elevada. Eu não quero isso. Mas se vocês querem usar xilitol pode usar xilitol, sem problema, ok?